Agora vamos falar do aniversário da Usina da Paz Jurunas Condor, que completou um ano e está fazendo aniversário de prestação de serviços à população. Olha só! Uma nova realidade de vida para a população, com dignidade e responsabilidade social. A chegada da Usina da Paz no bairro do Jurunas e da Condor transformou a vida dos moradores. Esse projeto que veio abrangiu muito mesmo a necessidade dos moradores, principalmente da minha também, que inclusive eu já participei de vários cursos, faço também atividade física. Não sou eu, como a minha filha também. Dona Odilceia é apaixonada pela dança e encontrou na Usina inclusão social. Faço física, faço tudo. E danço. E tenho uma neta que dança, mas hoje em seis horas ela vem pra cá. Tomara que vá pra frente, né, que tenha mais ainda, que aqui é muito legal. Davi não conhecia o local e ficou surpreso com a biblioteca e o espaço de aprendizado para as crianças. Eu gostei bastante desse espaço porque é um espaço que as crianças que não têm onde estudar em casa, né, que não têm condição, pode vir aqui estudar, fazer um exercício. Tem mais aulas aqui também. Nós temos um acervo também, um acervo muito bonito, muito privilegiado. Recebemos ótimos livros de doação. Aqui na biblioteca a gente já teve projeto para jovens escritores. Atualmente a gente está focando mais na fonoteca porque os nossos projetos também são itinerantes, eles vão mudando de tempos em tempos. A Usina da Paz Jurunascondo foi a sétima unidade inaugurada em Belém. O complexo comunitário fica no coração do bairro e nesse mês de outubro celebra um ano com uma programação especial. E hoje nós temos ao mesmo tempo de manhã, tarde e noite, curso de gastronomia, biblioteca para as crianças, diversos esportes, a usina a partir das quatro da tarde, final do dia vira, uma praça, um ponto de encontro da comunidade. Hoje nós ficamos no meio entre o Jurunas e a Condo, então nós temos esse abraço dos dois bairros.